Entrevista. Após cinco anos descaracterizada, Comissão de Anistia retoma a Justiça de Transição, diz Presidenta Enea Almeida. Nesta quinta-feira, 30, véspera dos 59 anos do golpe de Estado que instalou 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil, a Comissão de Anistia realiza, no terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, sua primeira sessão de julgamento, entre 9h e 13h, no auditório do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, bloco A da Esplanada dos Ministérios. Com essa sessão, a Comissão retoma a análise dos pedidos de indenização de vítimas e presos políticos do regime autoritário e pretende reavaliar casos negados pelo governo de Jair Bolsonaro, que diversas vezes se declarou a favor do golpe militar de 1964. Em razão desse entendimento, entre 2017 e 2022, a Comissão de Anistia sofreu uma descaracterização de sua concepção original e funções. Nesta entrevista exclusiva para o site do SimproDF, Enea de Stutz e Almeida, recém-nomeada presidenta da comissão, explica que, a partir de 2017, no governo Michel Temer, a Comissão de Anistia iniciou um processo de deixar de ser uma comissão de Estado e foi sendo desconfigurada em uma comissão de governo até atingir o ápice dessa transformação no período do governo Bolsonaro. Em janeiro deste ano, uma das primeiras iniciativas do governo Lula III foi a desmilitarização da comissão e a reconfiguração dela como uma comissão de Estado. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, afastou militares indicados por Bolsonaro do colegiado e todos os que pretendiam reverter o entendimento de que houve perseguição política e assassinatos contra militantes da esquerda durante a ditadura. Com a portaria 31 de 2023 e por intermédio do ministro Silvio Almeida, Lula recompôs a comissão de anistia. Segundo informações do MDHC, os novos conselheiros têm experiência técnica, em especial no tratamento do tema de reparação integral, memória e verdade. Também conduziu ao cargo de presidenta da comissão a professora Enea de Estudes e Almeida, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, especialista em justiça de transição, Estado de Direito, Democracia e Direitos Humanos. Ela já foi conselheira da comissão. Desde janeiro e, sobretudo, nesta última semana de março, o MDHC tem realizado várias atividades para a retomada das agendas institucionais de preservação da memória, da verdade, da luta pela democracia e justiça social. Informações da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade dão conta de que, entre os dias 24 de março e 2 de abril, o MDHC iniciou a semana do Nunca Mais. Memória restaurada, democracia viva. O período proposto coaduna-se com fases da história do Brasil em que o apagamento cultural e o autoritarismo tentaram mudar o curso dos acontecimentos reais e excusos aos interesses democráticos, progressistas e em defesa da dignidade humana, informa o site do Ministério. Nesta entrevista, a professora Enea fala para a categoria sobre a importância da comissão de anistia para o país e o papel histórico dela na reparação dos danos e traumas profundos que a ditadura militar causou na nação. O golpe civil militar empresarial foi aplicado em 31 de março de 1964 e foi extinto em 15 de março de 1985. Os grupos golpistas eram formados principalmente por uma associação entre os governos dos Estados Unidos da América, a CIA estadunidense, as Forças Armadas Brasileiras, empresários brasileiros e estrangeiros e igrejas ligadas à chamada tradição, família e propriedade. Um dos objetivos do golpe de 1964 era estrangular até destruir completamente a soberania do Brasil e transformar a nação num párea mundial e num território sem identidade. Uma mera colônia com suas riquezas subordinadas aos países ricos e a uma casta de militares e empresários. Durante 21 anos, esse grupo de fascistas com participação ativa das Forças Armadas Brasileiras trituraram as liberdades democráticas para manter esse projeto e impedir que qualquer brasileiro questionasse a destruição da nação e a apropriação indevida das riquezas nacionais. Obrigado.